O Saber Direito desta semana é com o Procurador do Estado de São Paulo e professor, Milton Carlos Coutinho. O curso é sobre direitos sociais e legislação social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá a todos. Meu nome é Milton Carlos Coutinho. Sou Procurador do Estado de São Paulo, atualmente lotado em Brasília, e professor junto à UNB, Universidade de Brasília. Vou falar com vocês esta semana no programa Saber Direito dos Direitos Sociais, com ênfase nos direitos trabalhistas, que são uma categoria bastante importante e muito peculiar em relação a esses direitos. Mas antes, antes de tratar especificamente dos direitos sociais, vamos falar um pouco sobre os direitos fundamentais. Que direitos são esses? Que categoria é essa de direitos que tanto se fala? Por que eles são tão importantes? Por que são tão relevantes na nossa vida? Primeiro, precisamos saber o conceito. O que devem ser entendidos por direitos fundamentais? Quais são os direitos fundamentais que nós temos em nossa vida? Os direitos fundamentais pertencem a todos os indivíduos, sejam eles brancos, negros, amarelos, pardos, etc. São direitos que, pela simples razão de sermos seres humanos, todos nós os possuímos. São direitos que nos acompanham desde a nossa concepção e vão até o fim da nossa vida. Para alguns autores, na verdade, esses direitos se estendem além da morte. São direitos que são protegidos, mesmo que o indivíduo tenha morrido, que ele não exista mais. Outros, porém, entendem que esses direitos são protegidos, mas são protegidos em relação aos familiares dessas pessoas. O que estou querendo dizer com vocês, em resumo? Por exemplo, a memória dos mortos, a honra e a dignidade de uma pessoa que já morreu. Essa pessoa tem esse direito protegido, tem esse direito tutelado, ou com sua morte, esse direito se exaure, ele se acaba. Para alguns autores, esse direito dele é protegido mesmo após a morte. Para outros autores, esse direito continua a ser protegido, mas não em relação a esse titular, que já morreu, mas sim em relação aos seus herdeiros. Ou seja, os herdeiros são aquelas pessoas que querem que a memória, o respeito, a honra de um ente querido que faleceu, seja preservada. Este é apenas um dos muitos direitos fundamentais que existem em nosso convívio, em nossa sociedade. Então, esses direitos serão analisados de forma detalhada nessa aula. Nas próximas aulas, falaremos especificamente dos direitos dos trabalhadores. Espero que vocês apreciem essas aulas e nós possamos trabalhar bem com elas durante todo o desenvolver do programa. Sem perda de tempo, então, vamos apresentar aqui algumas das características dos direitos fundamentais. Como eu falei, são direitos inerentes às pessoas, direitos que todos devem possuir. Então, por conta disso, algumas características dele são muito relevantes e estão relacionadas com a sua função. Primeira característica dos direitos fundamentais é a sua indisponibilidade. Ou seja, o titular de um direito fundamental não pode abrir mão desse direito, não pode dele dispor, não pode desistir desse direito. Por quê? Porque é um direito realmente essencial à vida da pessoa, para a manutenção da dignidade da pessoa humana, para que essa pessoa possa viver de forma calma, tranquila, com felicidade e com respeito à sua condição de ser humano, esse direito tem que ser preservado de qualquer forma. Ainda que a pessoa queira não exercer esse direito, esse direito é indisponível. E, sendo indisponível, derivam outras consequências. Se ele é indisponível, ele não pode ser alienado. É, portanto, um direito inalienável. Ou seja, eu não posso vender meu direito à saúde, não posso vender meu direito à liberdade, não posso cumprir pena, por exemplo, no lugar de outra pessoa, porque esse direito, ele não pode ser transferido de uma pessoa para outra. Ele não pode ser alienado, não pode ser vendido, não pode ser cedido. Por não ser alienável, esse direito também é imprescritível. Ou seja, eu sou o titular desse direito e, sendo o titular desse direito, eu posso exercê-lo a qualquer momento. Ou seja, se por muito tempo eu aceitei a condição de ser escravo, o fato de ter sofrido isso por um período X não faz com que eu venha a perder esse direito pelo seu não exercício durante algum dia. Esse direito é um direito fundamental da minha pessoa, o direito de não ser escravo, o direito à liberdade. Então, esse direito eu posso exercê-lo a qualquer momento, ele não pode prescrever. Por quê? Do contrário, nós teríamos a perda desse direito, o que não é admissível no nosso ordenamento jurídico. Vocês vão ver que os direitos fundamentais possuem várias características relevantes, várias características importantes que fazem desses direitos uma categoria relevante, uma categoria diferenciada. Falei com vocês já aqui, em indisponibilidade e renunciabilidade. Temos também a intransmissibilidade, ou seja, eu não posso transmitir esse direito de uma pessoa para outra. Foi como eu falei, uma pessoa não pode cumprir pena no local da outra. Uma pessoa não pode pagar para que um indivíduo tenha a sua liberdade suprimida e cumpra a pena em seu lugar. Por quê? Em razão das finalidades, das funções desse direito para o ser humano. A doutrina aponta ainda como característica dos direitos fundamentais, essa vitaliciedade. Ou seja, o direito vai me acompanhar durante toda a minha vida. E como falei, em algumas hipóteses, para alguns doutrinadores, até além, depois da minha morte. São direitos, portanto, universais. Direitos que são garantidos a todas as pessoas e que não podem ser violados em hipótese alguma. Por que estou frisando isso com vocês? Porque o conhecimento sobre as características dos direitos fundamentais, ele vai nos auxiliar muito no momento em que formos tratar do nosso objetivo principal, que são os direitos sociais. Os direitos sociais, como vocês verão, eles se caracterizam como uma categoria de direitos fundamentais. Uma categoria específica, mas que possui todas as características anteriores que eu já mencionei com vocês. Ainda falando sobre características, podemos falar ainda em irrevogabilidade e proibição de retrocesso. O que é proibição de retrocesso? Os direitos fundamentais, eles são conquistados ao longo do tempo. São direitos que vêm de uma luta antiga dos homens. Então, são direitos que são reconhecidos paulatinamente. Só que, uma vez reconhecidos, esses direitos não podem ser perdidos. Esses direitos têm que ser mantidos e tutelados para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Quando eu falo em direitos fundamentais, quando eu falo em direitos sociais, quando eu falo em direitos dos trabalhadores, eu estou falando, em última análise, dignidade da pessoa humana. Essa é uma informação importante que eu acho que vai nos ajudar muito para que a aula caminhe tranquilamente. Ok? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês ainda em relação às características? Vocês podem ver ainda que os direitos fundamentais têm que ser protegidos realmente pelas pessoas. E aí nós falamos em efetividade, autoaplicabilidade e complementariedade. O que eu quero dizer? Autoaplicáveis. Não é necessário uma lei, que exista uma lei para que o direito fundamental seja protegido. Meu direito à liberdade, ele tem que ser protegido porque eu sou um ser humano. Eu tenho dignidade. E para manter essa minha dignidade, eu tenho que ter a minha liberdade. Liberdade de ir e vir, etc. Claro, em determinadas hipóteses específicas, esse direito fundamental pode ser, digamos assim, regulamentado ou delimitado. Tenho direito à liberdade? Sim, tenho direito à liberdade. Desde que não ofenda nenhum outro bem jurídico de outra pessoa. Por exemplo, ordenamento jurídico brasileiro. O que nós temos? A proteção da vida da pessoa humana, a proteção do patrimônio da pessoa. Se um indivíduo viola algum desses direitos, se um indivíduo furta, rouba, mata, destrói de qualquer forma um direito de outra pessoa, ele tem que ser punido. Nessa hipótese, então, esse direito à liberdade dele pode ser tolhido, mas com regras. Então, eu tenho que respeitar direito ao contraditório, ampla defesa, ou seja, vários direitos e garantias que essa pessoa vai ter para que seu direito seja realmente garantido e protegido da forma como ele deve ser. E já caminhando para o tratamento dos direitos sociais, acho importante frisar a questão da impossibilidade de retrocesso. Os direitos sociais, como nós veremos, é uma categoria de direitos fundamentais que foi conquistada num segundo momento, talvez numa segunda geração, ou para alguns, sob uma segunda ótica. São direitos que fazem parte, que pertencem a determinadas pessoas por características específicas que nós iremos tratar um pouquinho adiante. Mas antes, gostaria de passar para vocês aqui uma pergunta que nos foi encaminhada por um de nossos ouvintes aqui, de um de nossos telespectadores. Por favor. O que é a disciplina legislação social e qual sua relação com os direitos sociais e os direitos fundamentais? Então, o tema é direitos sociais. O que é a legislação social e onde ela se encaixa dentro desse universo de direitos fundamentais? O que eu estou querendo dizer para vocês é qual é o objeto de estudo da legislação social e o que esse objeto de estudo tem em relação com os direitos fundamentais, com os direitos sociais. Eu diria para vocês, de uma forma bem simples, bem resumida, para nós termos um conceito mais definido, que a legislação social é o estudo das normas jurídicas que tratam dos direitos sociais. Dessa segunda categoria de direitos fundamentais que nós iremos tratar futuramente. Falei para vocês que os direitos fundamentais, eles têm determinadas características, eles vão evoluindo. Dessa evolução, esses direitos começaram a ser ampliados. Como eles foram ampliados? Em razão do desenvolvimento da sociedade. Começou-se a verificar que as pessoas, que os seres humanos, precisavam de mais direitos. Esses direitos tinham que ser ampliados, conquistados e, principalmente, mantidos. Esses direitos têm que ser protegidos e tutelados de forma incisiva, de forma direta, pelo Estado, pelos órgãos que cuidam, responsáveis pela manutenção dessa dignidade da pessoa humana. Então, o que acontece? Essa legislação social, essas leis que tratam dos direitos sociais, que nós ainda iremos analisar, queríamos saber especificamente quais são esses direitos, esse é o objeto de estudo dessa disciplina, objeto de estudo da legislação social. No livro que eu trato sobre, especificamente, da legislação social, eu faço uma abordagem, obviamente, sobre os direitos trabalhistas, que vão ser esses direitos que eu entendo que são uma categoria bastante relevante no nosso universo, só que não se exaurem nesses direitos. Os direitos fundamentais, os direitos sociais, não se resumem apenas aos direitos dos trabalhadores. A Constituição, ela positiva esses direitos e de forma ampla. O que a Constituição diz? Ela diz aqui no seu artigo 6º, se me permitem a leitura, São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância e assistência aos desamparados, na forma da lei. Ou seja, todos esses direitos que eu acabei de mencionar para vocês, que constam no artigo 6º, são direitos sociais, correspondem à segunda geração, à segunda dimensão de direitos fundamentais. O que há de comum entre eles? Qual é o ponto que une, que vincula todos esses direitos que eu mencionei com os senhores até este momento? Direitos sociais são uma categoria diferente, uma categoria específica de direitos fundamentais, que tem como ponto de contato, como ponto de relevância, a necessidade de uma atuação efetiva do Estado. São direitos prestacionais, como costumamos falar. Ou seja, o Estado não pode apenas reconhecer esses direitos, ele tem que agir e atuar de forma que esses direitos sejam efetivamente exercidos. Quando eu falo com os senhores em relação a direito à saúde, obviamente, eu falo da necessidade de uma atuação do Estado em relação à proteção à saúde. Quando eu falo com os senhores em relação ao direito à moradia, obviamente, eu também falo da necessidade de uma atuação do poder público na obtenção dessas moradias. Quando eu falo com os senhores em educação, da mesma forma, eu tenho a necessidade de uma atuação do Estado. O Estado precisa agir para que esse direito se torne realmente efetivo. Diferente da primeira geração. Na primeira geração de direitos, eu apenas os reconheço. Basta apenas que o Estado não viole esses direitos do indivíduo. Na segunda geração, não. Na segunda geração, nós teremos uma atuação efetiva do Estado. O Estado vai realmente atuar de forma que esses direitos venham a ser exercidos, que eles possam efetivamente existir. Então, quando eu falo em moradia, saúde, educação, assistência social, previdência, são direitos que há uma necessidade de uma atuação estatal efetiva e atuante. E o direito do trabalho, como nós veremos nas próximas aulas, ele é um desses direitos. Ele é um direito social que, portanto, demanda uma atuação efetiva, uma intervenção maior do Estado na sua proteção. Mas, como eu falei com os senhores, o direito do trabalho ficará para a próxima aula. Nesta aula, eu quero falar com vocês alguns conceitos especiais para que nós consigamos entender melhor isso. Então, falei em geração ou dimensão de direitos. Primeira coisa que é importante, por que existe essa diferença na doutrina? Porque alguns falam em geração e alguns falam em dimensão. Bom, inicialmente, falava-se em gerações de direitos fundamentais. Então, primeira geração, teríamos direitos de liberdade. Então, o Estado simplesmente não interviria e as pessoas teriam esses direitos protegidos e exercidos. No segundo momento, descobriu-se que simplesmente regular direitos, prever direitos, não era possível, não era suficiente. Criou-se, então, uma segunda geração de direitos, que era essa necessidade de uma atuação estatal. Qual a crítica em relação à palavra geração? A crítica que se faz é quando eu falo primeira, segunda, terceira, quarta geração, parece que uma geração sucede à outra. E não é isso que ocorre. Os direitos de primeira geração, eles continuam a existir, só que, numa segunda dimensão, e aí um segundo termo, né? Uma segunda dimensão, ou seja, numa segunda ótica de análise desses direitos, esses direitos passam a ser tratados de uma forma especial. Então, no caso dos direitos sociais, por meio de uma atuação efetiva do Estado. Continuando, na terceira dimensão, o que nós temos? Na terceira dimensão, ou terceira geração, nós temos a proteção, não de todas as pessoas, mas de um grupo de pessoas. Quando eu falei com os senhores em educação, saúde, falei em educação, saúde para todos. Na terceira dimensão, eu vou tratar de um grupo específico, um grupo que, por uma razão qualquer, tem seus direitos protegidos de forma inferior à dos outros. E aí, para garantir esse equilíbrio entre eles, o que eu vou fazer? Eu vou conceder mais direitos para essa categoria com o objetivo de equilibrá-los, de equalizá-los. Temos várias normas que tratam dessa espécie de direitos fundamentais. Posso citar com os senhores, por exemplo, as normas de proteção às mulheres. O mercado de trabalho da mulher possui proteção específica. Posso falar também em políticas de cotas. Posso falar em número mínimo de candidatos de cada sexo para um cargo eletivo. São normas que a Constituição fez para proteger uma determinada categoria. No caso específico das eleições, o que nós temos? Nós temos mulheres que, apesar de serem mais de 50% da sociedade, elas não ocupam 50% dos cargos públicos, no legislativo, executivo, etc. Então, aí, qual o objetivo da lei? Conceder mais direitos a essa parcela da população para que elas efetivamente consigam ter seus direitos respeitados e garantidos. E aí, os doutrinadores vão falar em direitos de quarta, quinta geração, quarta e quinta dimensão. Mas o nosso tema de hoje, o nosso tópico que nós queremos efetivamente abordar nesta aula são os direitos sociais. E aí, continuando, vamos ver então quais são as próximas perguntas. O que mais o nosso telespectador gostaria de ver? O que nós vamos falar sobre os direitos fundamentais, sobre a regulação desses direitos sociais pelo legislador? Eu tenho uma opinião bem particular, ou melhor, não é particular porque vários doutrinadores, vários pensadores, várias pessoas têm o mesmo pensamento. O Brasil é um país que possui uma grande quantidade de normas. O Brasil possui diversas leis e tem uma regulamentação, no meu entender, bastante detalhada sobre direitos. A questão, contudo, não é a quantidade de direitos que estão reconhecidos, a quantidade de leis, a quantidade de normas, decretos que temos em relação a um determinado assunto ou a um determinado tópico. Na minha opinião, a questão principal, fundamental para ser analisada, para ser tratada é a efetividade da proteção desses direitos. Eu entendo que, em termos de regulamentação, normas nós possuímos. Possuímos várias normas que tratam de direitos sociais, várias normas regulamentando aí direito à educação. E direito à educação, desde a pré-escola, maternal, nós falamos aí ensino médio, né, temos normas para, tratando da questão da educação de forma bem detalhada, de forma bem específica. A questão é, isso está sendo efetivo? Isso está funcionando? Nós temos pessoas que estão tendo acesso à educação? Quando eu falo com os senhores em direitos sociais, é disso que eu estou falando. Quero falar de normas, de legislação e de efetividade na proteção desses direitos. Como esses direitos, efetivamente, eles devem ser protegidos? Como eles, efetivamente, devem ser tutelados? Continuando aqui com vocês, né, eu falei do artigo 6º, por exemplo, que a educação e a saúde é um direito fundamental do indivíduo. Além dessa disposição no artigo 6º, a Constituição, lá na frente, lá no artigo 196, ela vai tratar especificamente do direito à saúde. E permitam, novamente, fazer a leitura. Artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas, que visem o quê? A redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, como eu falei com vocês no começo da aula, sou procurador do Estado, atualmente atuando aqui em Brasília. E essa questão da saúde é um tema que, cotidianamente, o Estado enfrenta e tem se deparado no dia a dia. O que acontece, na verdade, né? O Estado tem o dever de promover a saúde, de proteger a saúde? Sim, tem. Qual que é a tese que nós, procuradores do Estado, acabamos defendendo? Olha, o Estado tem que oferecer saúde para quem? Para todos. Como nós falamos, é um direito social. Um direito fundamental de segunda geração, um direito fundamental de segunda dimensão. Para que se consiga dar uma saúde igualitária para todas as pessoas, o Estado desenvolve políticas públicas. Essas políticas públicas são atreladas a questões orçamentárias, financeiras, etc. Por quê? Na visão do Estado, não adiantaria eu proteger a saúde de uma pessoa e inviabilizar a proteção à saúde das outras pessoas. O Estado tem que pensar em todas as pessoas. São direitos fundamentais de todas as pessoas e não de apenas uma ou outra categoria específica. Dessa forma, o que acontece? O Estado estabelece políticas públicas gerais visando a totalidade das pessoas. Todos os indivíduos terão o mesmo, o igualitário acesso à saúde. E é o mesmo raciocínio que o Estado fará para os outros direitos sociais aqui. Então, quando eu falo em educação, quando eu falo em previdência, quando eu falo em saúde, eu estou falando em direitos que o Estado vai garantir a outras pessoas. Então, no artigo 196, a Constituição trata do direito à saúde, de 197, 198 e seguintes também. No artigo 201, a Constituição passa a tratar de um outro direito social, direito previdenciário. Vejam, artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observadas critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, cinco itens. Primeiro, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Ou seja, a Constituição preocupou-se em garantir a todas as pessoas, todas as pessoas que estejam em idade avançada, todas as pessoas que estejam inválidas ou doentes, a proteção pelo regime de previdência social. Vocês vão verificar que existe uma diferença entre a previdência social e a assistência social. Muito embora ambas sejam direitos sociais, há uma diferença significativa entre elas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Continuando ainda o inciso, o artigo 201, o segundo inciso fala sobre o quê? Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Três, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Então, observem, eu estou falando do artigo 201 da Constituição, que trata sobre previdência social, mas eu estou falando da proteção do trabalhador, em caso de desemprego involuntário. Desemprego involuntário também vou tratar nas próximas aulas, quando nós vamos abordar a questão dos direitos dos trabalhadores. Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes e segurados de baixa renda. Aqui eu acho importante fazer uma observação e uma consideração. A gente costuma ver em redes sociais frases do tipo que o governo paga para aquela pessoa que está presa, que uma pessoa que está presa, ela recebe esse auxílio-reclusão, etc. O que é importante esclarecer especificamente nesse ponto é que o auxílio-reclusão, esse auxílio-reclusão, ele é um benefício da previdência social garantida a quem? Ao trabalhador que foi preso. Imaginem, estou falando com os senhores, por exemplo, de um empregado que sofreu um acidente de trabalho. O que vai acontecer com ele? Ele não vai poder trabalhar porque ele sofreu esse acidente, está impossibilitado de trabalhar, mas como ele é contribuinte da previdência social, ele tem um direito, que é esse direito de continuar recebendo benefício da previdência social durante quanto tempo? Durante o tempo em que ele estiver afastado da atividade dele. O auxílio-reclusão é também um direito social garantido para quem? Para esse empregado. Um empregado que esteja trabalhando e por alguma razão venha a cometer um crime, ele é segurado da previdência social. Para esse empregado, para essa pessoa presa, esse direito é garantido, apenas para essa pessoa. Achei importante fazer essa ressalva, esse destaque para vocês. Por quê? Porque muitas pessoas que não têm familiaridade com os direitos sociais acabam invertendo as situações, acabam achando que todas as pessoas que estão presas acabam recebendo esse direito. E não é verdade. É um direito social específico, é uma parcela da população. Qual? A parcela que trabalha os contribuintes da previdência social que, por alguma razão, se encontraram, foram presos. Ok? Continuando, além da previdência social, como eu falei com vocês, nós temos a assistência social, que também é um direito social. É um direito fundamental do indivíduo. E falei para vocês que existe uma diferença importante entre a previdência social e a assistência social. Qual é essa diferença? 203, da Constituição Federal. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, à seguridade social. E o artigo 203 ainda trata os objetivos dessa assistência social. Então, o que eu quero ressalvar com vocês logo de início? Que, diferentemente da previdência social, a qual tem caráter contributivo, a assistência social é um direito social prestado a quem? A quem dela necessitar. Todas as pessoas que precisem, que necessitem de uma assistência social, vírgula, independentemente de contribuição à seguridade social. E qual que é o objetivo da assistência social? 203 incisos. Primeiro, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, amparo às crianças e adolescentes. Terceiro, promoção da integração ao mercado de trabalho. Quatro, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, ambas são direitos sociais, ambas são direitos sociais. Só que, na assistência social, qualquer pessoa que esteja necessitando de auxílio, qualquer pessoa que esteja desamparada, seja por razão de velhice, de infância, se não tem uma família que lhe dê respaldo, essas pessoas terão seus direitos protegidos pela Constituição Federal. E por que isso? Porque a legislação social, a proteção dos direitos sociais, é um direito fundamental do ser humano. Eu vou proteger o indivíduo em sua totalidade. Vou garantir, como falei com vocês no início dessa aula, a dignidade dessa pessoa, a manutenção da dignidade da pessoa humana. E como eu vou falar em dignidade de uma pessoa que não tem saúde, de uma pessoa que não tem educação, com uma pessoa que não tem condições de sobreviver. E não é simplesmente sobreviver, é sobreviver com dignidade. Dignidade, viver em uma moradia, mas uma moradia digna. Ter acesso à educação, mas acesso a uma educação digna. Então, ou seja, junto com o direito fundamental, junto com o direito à saúde, junto com o direito à educação, junto com o direito do trabalho, eu tenho, junto com esses direitos, a questão da dignidade da pessoa humana. Então, não basta ter vida, não basta ter saúde, não basta ter moradia. É preciso ter moradia com saúde. É preciso ter saúde e dignidade. É necessário ter educação com dignidade. Então, essa dignidade, ela é o substrato, é a essência dos direitos fundamentais. Então, quando eu falo em direitos fundamentais ou em direitos sociais, eu estou sempre falando da questão relacionada à dignidade da pessoa humana. Essa característica, esse atributo essencial que não podemos permitir que se perca, que se esvaia em nenhum momento. Ok? Assim, essa dignidade da pessoa humana é o direito que tem que ser tutelado prima face. Ou seja, antes de mais nada, você tem que proteger e tutelar esta dignidade. Esse direito é o que vai dar substrato, é o que vai fazer com que toda a teoria dos direitos fundamentais, todo o direito em relação a direitos sociais, ele se alicerce. Então, eu diria para vocês que essa dignidade da pessoa humana é algo que tem que ser mantida e protegida em qualquer hipótese. Quando falei com vocês sobre educação, falei que o Estado deve garantir, mediante políticas públicas, a saúde para todas as pessoas. Só que há uma ressalva importante. Essa proteção de forma igualitária, obviamente, não vai permitir o melhor tratamento do mundo. Por quê? Por razões financeiras, barreiras orçamentárias. Isso estou falando agora na ótica do Estado. Então, o Estado elabora uma política pública efetiva para todas as pessoas. Então, com medicamentos, tratamentos, assistência à saúde, etc. Uma política pública que seja realmente abrangente. Porque, na visão do Estado, não adiantaria eu proteger o direito à saúde de uma pessoa e permitir que o direito das outras pessoas seja violado. Contudo, existe um limite. existe um momento a partir do qual essa proteção ela não pode ceder. Abaixo do qual essa proteção não pode vir. Então, aí nós começamos a falar em mínimo existencial. O que seria esse mínimo existencial? Mínimo existencial seria essa condição essencial e imprescindível para que haja a dignidade da pessoa humana. Quando eu falo com os senhores em direito à saúde, mediante políticas públicas, universais, etc. Sim, estou falando que o Estado deverá promover a saúde de todas as pessoas, só que em nenhum momento, em nenhuma hipótese, essa dignidade poderá ser violada. Ou seja, essa proteção tem que garantir um mínimo para a vida desse indivíduo. tem que permitir um mínimo para que a dignidade da pessoa exista. Então, nós somos seres humanos, nós somos indivíduos, somos pessoas que possuem direitos fundamentais que precisam ser tutelados e revelados e protegidos. Esses direitos são os direitos que nós iremos tratar e abordar sobre a ótica dessa teoria dos direitos fundamentais. que me parece que temos mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Vamos ver aqui o que os telespectadores querem saber. Como se dá a efetivação da proteção à maternidade enquanto direito fundamental de acordo com os direitos fundamentais? Sim, uma pergunta muito relevante, muito interessante. Senhores, estamos falando de proteção à maternidade. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, proteção à maternidade é um direito fundamental do indivíduo. É um direito do qual não se pode abrir mão. É um direito que precisa ser efetivamente tutelado. E como eu vou tutelar a proteção à maternidade? Diria para vocês de várias formas. Como eu posso proteger o direito à maternidade? Protejo por meio de normas voltadas à saúde da gestante. Então, quando o Estado realiza exames de pré-natal, quando o Estado acompanha o desenvolvimento dessa criança, o Estado está protegendo o direito à maternidade. quando o Estado em termos de direito do trabalho concede à empregada gestante essa estabilidade no emprego, a gestante a partir do momento em que ela fica grávida até um período após o término dessa gestação, ela não pode ser demitida. foi a forma que o legislador, no caso trabalhista, resolveu para proteger essa parcela da população, as mães. Bom, além disso, nós temos outras formas de se proteger o direito à maternidade. Quando eu falo com os senhores em creches, quando eu falo em pré-escola, quando eu falo na possibilidade da mãe empregada amamentar o seu filho, durante a jornada de trabalho, eu estou falando de regras que vão fazer o quê? Vão tutelar esse direito fundamental que foi indagado aqui na pergunta dos nossos telespectadores. Então, na verdade, essa proteção à maternidade, ela vai ser feita da melhor forma possível. Por quê? Porque é um direito fundamental. E sendo um direito fundamental, o Estado tem a obrigação tem o dever de agir para protegê-lo de uma forma adequada, de uma forma específica. Digo mais, essa proteção, ela não se limita apenas ao Estado. Quando eu falo de direitos fundamentais, eu estou falando que esse direito será protegido tanto pelo Estado quanto pela própria sociedade. Voltando aqui novamente, quando a gente fala em características dos direitos fundamentais, então, voltando no início, eu falo lá com vocês em efetividade, complementariedade, autoaplicabilidade e inviolabilidade do direito. Ou seja, eu preciso proteger esse direito de todas as formas, em todas as suas dimensões, em todas as suas observações. ok? Bom, mas é só assim que eu protejo o direito da gestante? Não, tenho várias outras regras. Se você for olhar também o que diz a Constituição, eu tenho direito à licença maternidade. Então, eu terei um período no qual eu, enquanto mulher gestante que venha ter um filho, eu ficaria um período afastado, afastada do meu serviço e nesse período, além da garantia do emprego, eu mantenho a garantia do salário. Por quê? Para a manutenção da dignidade dessa pessoa humana. Imaginem se você falasse para a empregada, olha, você vai ter seu filho, você vai se afastar do serviço, quando o seu filho estiver maior, você volta a trabalhar. Só que nesse período, você não vai receber salário. Ora, seria uma forma de você desestimular as mulheres a exercerem esse direito fundamental. No caso, o direito é a maternidade. Por quê? Porque nós precisamos sobreviver, precisamos viver. A mãe que acabou de ter um filho, mais ainda. Ela precisa do salário para se manter, para manter o seu filho, para manter essa sua família. E essa proteção, ela tem que ser feita realmente de forma efetiva. então, sai do emprego e volta depois, ok, mas e nesse período que eu estou afastado? Esse salário, ele será mantido, ele tem que ser observado, ele tem que ser respeitado de forma real, ok? Como eu falei para vocês, respondendo a, quando eu respondi a segunda pergunta, estou falando para vocês que a legislação social no Brasil, ela não é incipiente. talvez em algumas áreas, em alguns pontos específicos, talvez ainda falte uma disciplina normativa melhor e mais detalhada. Só que, em geral, nós já temos uma quantidade razoável e interessante de normas. O que nos falta apenas é dar maior efetividade, maior aplicabilidade a essas normas. Então, no caso aqui da pergunta da proteção à maternidade, nós temos várias regras que efetivamente protegem o direito à maternidade. Temos várias regras que estabelecem regras sobre afastamento, volta, retorno, etc. Esse direito à maternidade é um direito fundamental, um direito social que deve ser protegido e tutelado em relação a todas as pessoas. E aqui, já me aproximando do fim dessa aula, onde eu procurei abordar com vocês um pouco, de uma forma bem sintética e bem resumida, de toda a teoria dos direitos fundamentais e dos direitos sociais, para que nós possamos, nas próximas aulas, na segunda aula, aí sim, começar a tratar de uma categoria específica dos direitos sociais, que é o direito do trabalho. Certo? Falei com vocês hoje, um pouquinho sobre direitos fundamentais, falei sobre a evolução desses direitos, suas características, as diversas gerações e as diversas dimensões de direitos e tive a oportunidade, ainda que isso sinta, de falar um pouquinho sobre a proteção de cada um desses direitos, como se dá a proteção do direito à saúde, como se dá a proteção do direito à educação, como se dá a proteção do direito à maternidade. Esses direitos são direitos realmente importantes, me perdoem o pleonasmo, são direitos realmente fundamentais para a vida do indivíduo, para que ele consiga ter dignidade. Por favor, gostaria que, nas próximas aulas, a gente sempre partisse disso, dignidade da pessoa humana. Ok? Bom, senhores, essa foi a primeira aula do Saber Direito dessa semana. Nas próximas aulas, nós vamos tratar especificamente das relações jurídicas trabalhistas. Como que essa relação funciona? Como que o Estado intervém ou se o Estado não intervém nessa relação? Espero que gostem dos nossos programas e nos acompanhem mandando dúvidas para a TV Justiça. Obrigado a todos e nos vemos na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br